Também quero começar agradecendo você, Peron, e a revista NCN, por abrir esse espaço para nós, né, nós já tentamos outros meios e agora, né, o único que podemos ouvir foi a revista NCN, então quero deixar aqui esse meu agradecimento. E eu vou preferir optar por anonimato, em virtude de receber algum tipo de possível de represália. As informações que eu estou colocando aqui, elas são informações que não são apenas a respeito da minha pessoa, mas de outras, né, da comunidade como um todo. E também gostaria de dizer aqui que os dados que eu trago, todos eles são auditáveis, né, qualquer um pode entrar em grupos, pode entrar em fóruns pela internet, colher dados e relatos, e aí sim poder tirar suas próprias conclusões. Então eu não falo só em meu nome, mas eu falo em nome de uma comunidade como um todo. E também gostaria de dizer que, assim, isso aqui não é uma briga, não é uma disputa, não é... A gente está só trazendo aqui um feedback da comunidade para o consulado. Também a gente entende as prioridades do consulado, mas a gente gostaria de trazer ao nosso lado, que o consulado nos ouvisse, para que pudesse, né, se possível, aceitar o nosso pedido e poder alterar, né, poder trazer novas melhorias aí para a gente da comunidade que está, principalmente a comunidade que está pleiteando a cidadania italiana, por direito de sangue, né, por direito de sangue. A gente tem observado alguns problemas, né, algumas inconsistências que andam ocorrendo no consulado geral da Itália, em Curitiba, e que esses problemas, eles são, são problemas que andam ocorrendo já de algum tempo para cá, principalmente na, enfim, na questão da gestão atual, e já não é de... Coisas que não aconteciam anteriormente, né. Bem, a começar, a gente tem visto, a gente tem observado, uma baixa convocação da cidadania italiana, Fiori Sanguinis. Veja, atualmente, o consulado chamou em fevereiro um número de seis mil requerentes, né, começou em fevereiro, e essa convocação, ela se estende até o final de novembro. Esse número, ele parece um número expressivo, né, a grosso modo, assim, em primeira vista, parece um número muito alto de requerentes, mas não é. Comparado com o próprio consulado, a gente tem algumas questões, por exemplo, tivemos um grande hiato, né, um período de vacância onde não teve convocação. Esse período, ele foi de novembro de 2023 até fevereiro de 2024. Veio a convocação de seis mil requerentes, e essa convocação, ela vai até o final de novembro de 2024. Ou seja, temos aí seis mil requerentes da fila tradicional, compondo, né, perfazendo por um ano, um período de um ano. Só que se comparar com outros momentos, principalmente, pegando momentos próximos a 2021, 2022, em 2022, esse número, ele é muito baixo, né, em 2022, por exemplo, tenho dados aqui que foram convocados em abril, abril até julho de 2022, o número 54.500 até os 57.000. Antes disso, tivemos uma outra convocação que foi de 52.501 até os 54.500. E até mesmo em 2021, tivemos aí, por exemplo, uma convocação que foi de 51.001 até os 52.500, compôs aí os meses de outubro a dezembro. Então, se você tirar uma média, na gestão antiga, no momento anterior, a gente tinha um período de uma média de convocação de mil requerentes por mês. E atualmente, a gente tem seis mil requerentes por um ano, ou seja, isso nos dá 500 requerentes por mês, que resulta em uma redução de 50%. Concomitantemente a isso, temos o prenotame, né, onde o consulado nos disponibiliza, disponibilizava, né, desde o começo, aí, oito vagas semanais, sendo quatro vagas na segunda-feira, mais quatro vagas na quarta-feira. Essas vagas, o antigo consul já havia comentado que essas vagas eram em baixo número, devido ao fato do sistema estar em fase de testes. Acontece que, né, começou em 2021, e até hoje, esse número ainda permanece, né, oito vagas semanais. Hoje, temos aí o advento da lista de espera, que é aquela waitlist, né, WL, que foi incorporada agora no prenotame. E essa waitlist, ela tem um período de, também, permanece as mesmas oito vagas, né, então, no caso, elas foram diminuídas as oito vagas regulares, o prenotame. Hoje são duas vagas na segunda-feira e duas vagas na quarta-feira. E as outras quatro vagas, elas são convocadas através dessa lista de espera. Perfazendo, assim, um total de oito vagas semanais via prenotame. E temos uma convocação na fila tradicional, como eu falei já, um número bem baixo, né. Então, assim, totalizando, a gente tem uma convocação da cidadania italiana por direito de sangue, né, e o de sangue, níveis muito baixos. Comparado Curitiba com outros pares, eu trago aqui um bom exemplo, que é o consulado de Porto Alegre. O consulado de Porto Alegre, atualmente, lançou, no dia 6 de agosto, uma convocação que vai do número 13.605 até o 15.000. Ou seja, né, vamos arredondar aí para 1.400 requerentes. E ela vai até dia 23 de agosto do corrente ano. Ou seja, em menos de 20 dias foram convocados 1.400 requerentes. Então, o senhor conhece toda a situação de Porto Alegre, passou por aquela situação terrível, triste, horripilante, né, que foram as enchentes. E o consulado está aí, tendo um desempenho muito acima do consulado da Itália em Curitiba. Então, só para ter esse exemplo de outros pares, né, o consulado de Porto Alegre está convocando os requerentes aquém do esperado, aquém da média. E também comparado com outros momentos, né, históricos do consulado, temos aí um número mais baixo, né, de convocações. Bem, a gente entende, até, entenderia, né, que a convocação estaria baixa se os deferimentos, né, se as análises, elas estivessem, né, sendo feitas também em grande volume. Mas, infelizmente, não está. Atualmente, a gente tem um grande problema nos deferimentos, que é referente à demora, né. Temos uma grande morosidade na análise, na documentação. O último relato que nós temos foi de uma pessoa que levou 631 dias para ter o seu deferimento. E, ainda assim, o deferimento ainda não concluiu, né, a análise ainda está ocorrendo. Se você pegar uma média, até mundial, assim, a gente tem média aí, uma análise, um término de um processo, desde o momento que ele é protocolado, num período aí, mais ou menos, de 4 até uns 6, 7 meses. Isso aí, por exemplo, a Embaixada de Tóquio, alguns consulados na Alemanha, os Estados Unidos, eles também têm tido essa média. O próprio consulado de Curitiba, em reduzidos de 2021, 2022, ele estava performando nessa média. Então, de 5 até 7 meses, desde que o requerente protocolou, né, o pedido, entregou a documentação, ele tinha o seu deferimento. Atualmente, esse prazo está em um ano e oito meses. Está indo para um ano e nove meses. No momento que ele protocola, é o momento de ter o Fast Tito liberado. Ainda podemos adicionar em mais um mês, ou até dois meses, para ter o recebimento do e-mail oficial. Então, assim, é um tempo muito longo, há muita amorosidade, que a gente não entende o que está ocorrendo, porque os deferimentos, eles estão a conta gotas, né. Então, a situação é meio demorada. E a gente tem observado que esse aumento, ele está sendo feito de forma gradual. Mês após mês, está sendo elevado, né, esse tempo. Até pouco tempo atrás, questão de dois meses atrás, o tempo estava em 590 dias. Lá está em 631. Então, se seguindo nessa, dessa forma, provavelmente vai ser ultrapassado os dois anos, que é previsto em lei, né. E, enfim, a gente não tem um retorno do consulado, não tem nenhuma resposta a respeito disso, né. Nenhuma previsibilidade de quando, quem entrega hoje, a documentação, quem já entregou, quando terá o deferimento. Então, os deferimentos estão muito demorados, né. Então, muita amorosidade. A gente tem observado, até, que o consulado tem feito um, tem um comportamento, onde faz o deferimento em lote. Então, pega-se um lote de cidadanias e manda e-mail. Outro lote, daí, uma data X, né, a gente faz a entrega da Libero Fast Sheet. Outro, outra data X, faz um outro lote de pedido de dependência. Mas, de um modo geral, a gente não entende por que está essa demora. Porque, de um lado, o setor de cidadania italiana, Yuri Sangnes, está com baixa convocação. E, do outro lado, está demorado os deferimentos, né, as análises. Então, a gente não está entendendo o que está ocorrendo. Então, isso daí é um outro grande problema, né, que a gente tem observado. Bem, além disso, a gente está tendo um problema de falta de... já temos observado uma falta de transparência por parte do consulado, né. O consulado não... acaba não nos avisando, não informando nenhuma informação, a gente não tem acesso, né. Quando é liberado informações gerais, assim, de quantitativo, de cidadania, né, a gente acaba tendo uma ideia, mas acaba não batendo com a nossa amostragem, mas tudo bem. Só que a questão é que a gente não tem essa transparência melhor, né. A gente não sabe como estão as coisas lá dentro, e não sabe o que está ocorrendo. Ficam longos períodos sem nenhuma atividade, sem nenhum deferimento, sem nenhum sinal, né, de vida. Então, a gente tem essa... essa falta de... de transparência. e essa falta de transparência, ela anda junto também com a falta de comunicação com o consulado. Então, a gente não tem como se comunicar mais com o consulado, né. Hoje, os e-mails que a gente envia não temos resposta, cartas não tem, o telefone também, a gente tenta ligar no consulado, fica só na mensagem automática e no final desliga, a gente não consegue falar com ninguém, atendimento pessoal, presencial não tem, tem que marcar horário, e a gente tem um... enfim, a gente não tem condições de chegar no consulado. Isso fica claro até pelas redes sociais, especialmente o Instagram. Então, no Instagram, você entra no Instagram, no consulado, você não pode comentar, não pode fazer nada, né. Tudo fechado, felizmente a gente não tem esse acesso à instituição. Então, isso daí também é um outro grande problema que nos aflinde, e, né, espero que essa mensagem que ela chegue, né, até o consulado de alguma forma, para que eles entendam a situação que a população ítalo-brasileira, aqui da jurisdição de Curitiba, está passando. Bem, somado a isso, temos aquela matéria que já foi largamente debatida aqui, né, que é a questão da dificuldade que é fazer o agendamento pré-nota, também. Eu sei que foge um pouco da alçada do consulado, né, depende mais lá de cima, né, da farmezina, enfim. Mas a questão é que a gente tem uma dificuldade, né, em fazer o agendamento. hoje as vagas, elas acabam em segundos, são pouquíssimas vagas, se entram nos grupos, né, todos os grupos só dizem, ah, hoje eu consegui o UTP, só o UTP, só o UTP, ah, nem o UTP eu consegui, ah, consegui chegar no calendário. Mas é muito raro, um evento raríssimo quando você vê algum requerente de cidadania italiana conseguindo o agendamento por meios lícitos, né, por assim dizer, da forma tradicional, pela mão, né, fazendo o agendamento no pré-nota. Então, hoje em dia, virou um comércio e isso, infelizmente, uma prática que até o próprio consulado nos condena, que é a contratação de despachantes, né, de uso de robôs. Mas a questão é que a gente não consegue fazer o agendamento pré-nota. Então, muito difícil, né, mas enfim, até a própria lista de espera quando ela é liberada é questão também de não durar um minuto já acabam as vagas. Então, os agendadores, eles estão fazendo esse agendamento, estão pegando essas vagas e a gente acaba não conseguindo agendar. Então, para o evento é isso, temos a questão da convocação tradicional que a gente tem dificuldade, né, e hoje a gente ou a pessoa já entrou e vai demorar para ser convocado e quem não entrou não entra mais, né, então fica exclusivamente pela via pre-nota. Então, isso está bem difícil de conseguir o agendamento de cidadania. Para o agendamento de passaporte, a gente tem visto uma melhora, né, mas ainda assim é possível você ver relatos de pessoas que estão há um ano tentando o agendamento pre-nota para o passaporte, que realmente as vagas elas terminam em segundos, assim, é uma questão que chega a ser inacreditável, humanamente impossível um ser humano conseguir fazer um agendamento. Bem, somado a isso, também temos a questão da ainda do não emissão da carta de identidade. A carteira de identidade já está sendo emitida, não foi autorizado o Brasil a emitir, a Embaixada de Brasília, a Consulada de Recife, BH, Rio de Janeiro, São Paulo, já são consulados que estão emitindo. Pelo que eu levantei aqui, apenas o consulado de Curitiba e o de Porto Alegre ainda não emitem. Mas o de Porto Alegre tudo bem, a gente até entende a situação que eles estão passando, com a dificuldade e tudo, ainda estão fazendo muita coisa, um pouco, mas a gente não entende como que Curitiba ainda não emite a carta de identidade. Isso seria bem importante o consulado começar essa emissão até para desafogar um pouco o passaporte. Muita gente faz a emissão do passaporte porque ele quer ter um documento de identificação italiana. Então, acaba sendo que emitir o passaporte. Mas se o consulado nos desse uma previsão de quando começará a emissão, seria de grande valia, né, que é um desejo da comunidade, a comunidade anseia que inicia a emissão da carta de identidade. Enfim, a gente tem visto, temos visto que o consulado, ele, quando tem interesse em emissão, emitir, fazer algum projeto, a gente sente que as coisas começam a andar em Curitiba, mas então por isso que a gente pensa que talvez até esteja uma situação análoga, algo a uma prevaricação, sabe, como se o consulado estivesse fazendo de propósito, sabe, essas atitudes, principalmente no tocante a cidadania italiana Yuri Sangonis, né, por direito de sangue. Isso daí fica nítido quando a gente compara com a antiga gestão. Vale também ressaltar que no mês de abril o consulado fez a contratação de mais um funcionário, né, o quadro de funcionários ainda aumentou e não temos percebido alguma melhora significativa desde a entrada desse novo funcionário. Então, isso que, falta toda essa transparência e falta um melhor desempenho do consulado, né, em tratar melhor a comunidade, em atender as necessidades da comunidade. Temos um, né, um sentimento aqui de que não somos, digamos, de certa forma até negligenciados aí pelo consulado quem tenta fazer o play table, tenta realizar o reconhecimento da cidadania. A gente tem visto, principalmente em redes sociais, né, a forma como o consulado conduz o reconhecimento da cidadania por matrimônio, né, por naturalização, reconhecimento da cidadania trentina também, a gente vê o consulado empenhado nessas causas, mas a gente não vê esforços do consulado em atender a população, né, que anseia o reconhecimento da cidadania pela via direita do sangue, né, o que a gente quer, a gente não estamos aqui aguardando, esperando nenhum tapete vermelho, nada, a gente só quer ter o nosso direito exercido, né, é um direito nosso, e a gente tende a acompanhar as ações do consulado, e temos a impressão que o consulado está com outras prioridades no momento, principalmente no âmbito cultural, né, vemos aí o consulado muito empenhado em eventos culturais, concertos, homenagens, e acreditamos que esse não é o maior, não seja a prioridade da população, né, um simples teste pode ser feito em grupos, em fóruns, pela internet, que é quando você comenta, aposta sobre algum evento cultural que o consulado está patrocinando, promovendo, a adesão, o feedback, a reação da população, ela é bem baixa, comparado quando é algum evento, alguma notícia referente a passaporte, a cidadania, ou mesmo declaração de valor, de diplomas, ou com vistos também, vistos para a Itália. Então, quando é ações nesse sentido, a gente recebe um feedback maior da população, que é o que a gente sente que a população realmente precisa, necessita mais no momento. Também queria dizer aqui, né, fazer um, comentar aqui uma questão, onde é nos passado, né, culturalmente, que a cidadania italiana, a concessão de uma nacionalidade italiana, ela traz apenas benefícios para o requerente, né, a gente vê isso em, né, em venda de, de assessoria, tudo, você tem acesso ao passaporte, um passaporte mais forte do mundo, né, pode acessar Estados Unidos sem visto, pode entrar no fio especial na Europa, mas você não, a gente não percebe, e muitos não percebem, que a concessão de uma nacionalidade é algo bem importante e ela traz consigo benefícios também para a Itália, né, então ela é uma via de mão dupla, traz benefícios e deveres para o requerente, mas também traz benefícios para a Itália. É, bem, vamos lá, se a gente for reparar, no cenário atual, a gente está em uma questão bem delicada, né, que estamos envolvidos em guerras, em conflitos, né, temos a questão de Israel, temos a questão da Rússia e Ucrânia, entre outros também conflitos eminentes, e se a gente for verificar com mais atenção, a Itália está com uma população muito idosa, né, hoje os, asais já dão um tempo para cada um e temos muitos filhos, e conforme tem muito acordo diplomático, né, existe uma possibilidade da Itália acabar entrando em algum desses conflitos, participando em algum desses conflitos. Isso até ficou bem claro quando recentemente a Itália impôs aquela multa para quem não atualizasse o aile. então, eu não quero chegar com isso, quero chegar aqui. Se a Itália, ela pode sim pedir para que nós, né, convocar que nós, requerentes, nossos cidadãos italianos, mesmo morando aqui, ou em qualquer lugar do mundo, a gente vá à Itália para defender a pátria. e onde eu quero chegar com isso, quero chegar aqui. É uma via de mão dupla, não é só benefício para o requerente, então, se a gente não está aqui pedindo um favor, né, e também outro ponto é, hoje em dia a gente leva anos, é uma burocracia enorme para a gente conseguir o nosso direito à cidadania italiana, né, coisa que não acontece em outros consulados ao redor do mundo, né, então, eu já vi casos assim de pessoas entrarem com pedido e em quatro meses já saem com, até com passaporte, isso, na Embaixada de Tóquio, por exemplo. Então, eu ainda quero chegar com essa questão, né, se a Itália nos convocar para uma guerra, eu não posso chegar e falar para a Itália assim, daqui a quatro anos eu me apresento, eu tenho que me apresentar na hora, né, então, assim, quando a Itália precisa, né, nós temos que ser, estar prestes, né, tem que estar pronto, de prontidão para atender, agora nós estamos precisando e não temos, né, não temos um acesso, não temos um retorno, é tudo demorado, é tudo muito moroso, então, é uma questão bem complicada, sabe, e assim, como eu falei, não quero, ninguém aqui está pedindo nada que seja fora das regras, nada que seja fora da lei, da legislação, né, ninguém aqui está reclamando, por exemplo, de pagar a taxa consular de 300 euros, né, que já é um assunto que, de vez em quando, entra em contato, né, entra em voga, né, mas, no nosso caso, a gente não está reclamando disso, a gente não está reclamando de ter que apresentar a certidão de óbito para o reconhecimento de cidadania, que é uma exigência do consulado de Curitiba, né, outros não exigem, ninguém está aqui exigindo isso, a gente só quer ter o nosso direito exercido, né, com uma certa agilidade, de forma de ser bem tratado, ter todo o suporte, né, que um cidadão interno-brasileiro merece. A gente também reconhece, né, os esforços do consulado, reconhecer os desafios do consulado, a gente sabe que não é fácil um consulado atender tanto Paraná quanto Santa Catarina, que o melhor cenário seria ter um consulado geral para atender só o Paraná e um só para Santa Catarina, mas sabemos que isso também não depende aqui do consulado, um pouco da embaixada, né, uma questão maior, lá de cima. Então, sabemos da dificuldade que é, mas assim, e também que a gente reconhece todos os esforços que o consulado tem feito recentemente para o passaporte. Atualmente, as vagas foram, ele levaram de 35 vagas diárias para 40 vagas diárias, e também tivemos incrementos também no passaporte amigo, passaporte amigo, ele ouve alguns incrementos, também isso daí é muito bem visto, né, pela nossa comunidade, deixamos aqui, até o nosso agradecimento ao consulado. mas acreditamos sim que o consulado pode sim melhorar os serviços, deixamos aqui, né, essas informações, a gente tenta deixar, avisar o consulado, deixar aqui registrado o que nós entendemos que é prioridade para a comunidade, e enfim, acima de tudo, a gente respeita, né, as decisões do consulado, caso o consulado não queira alterar, né, o fluxo não tem problema, enfim, aceitamos, né, mas gostaríamos, né, que o consulado olhasse com carinho essa, nossa, esse nosso pedido e tratasse, né, a cidadania italiana Yuri Sanguinis com mais agilidade, com mais presteza, entendeu, ninguém que está pedindo nada, que foge das quatro linhas, é só, é só um pedido, né, para que seja feito com mais agilidade, as convocações em maior número, né, a carta de identidade também, que seja, né, já seja possível de emitir. Bem, acreditamos que essas sejam as reais necessidades da população as reais necessidades uma grande e das quatro linhas, a maior número, a maior número, que são